Olá meninos, olá meninos, mais um brilhozinho dele, mas ele é para a nossa alegria e tristeza de alguns... ...foda-se eles... Estamos indo para o Paranaguá... Como vocês viram no vídeo anterior... A Serra do Mar é descele... Um pedaço... 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 O que é que é isso? É uma chamada, eu acho que é uma mão. Ha ha! O que é que eu estou indo? Vamos lá. Lotação, lotação, hein, tio? Vai dar preto, satanás! Lotação total. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Pensei no São G0, vida louca. Vamos lá. 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 Batata O escote tirou a mão, filho O escote tirou a mão Falei? Ele me viu, mas ele não vai segurar Tá certo? Dá aquele pau E por isso eu vou encerrando o vídeo por aqui Até o próximo vídeo Fui!